Hello, galera! LaLaliBlogs na área e na área do Roblox! Pessoal, olha aquele dinossauro ali! Gente, a escola foi invadida por dinossauros! Eu já estou morrendo de medo, pessoal! E essa aventura aqui tá demais, hein? Eu preciso muito da ajuda de vocês pra escapar. Então, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e já deixa um super, hiper, mega like e compartilhe muito esse vídeo com os amigos pra que eles venham passar com a gente essas aventuras! Eu só quero saber como que teve essa invasão de dinossauros aqui na escola. Os dinossauros já não foram extintos? Será que algum professor de ciência ou algum cientista aqui da escola tava tentando fazer algum experimento e deu ruim? Ou será que não deu ruim? Que ele tava mesmo tentando fazer os dinossauros e deu certo? Deu certo por um lado, por outro não, né? Porque o dinossauro tá destruindo tudo. Amiguinha, vamos! Gente, será que eu vou encontrar os amiglítios da minha sala de aula? Tomara que sim, né? Que eles consigam escapar também. E vocês, passam aventuras na escola também? Conta aqui nos comentários qual foi a pior e a melhor aventura que vocês passaram. A que deixou vocês com mais medo, com menos medo? Vocês aprontam muito na escola? Ah, conta aqui pra mim nos comentários se vocês são mais quietinhos ou se vocês botam o terror. Não pode, pessoal? Teve uma inundação aqui. Os dinossauros pegaram esses canos e estraçalharam, né? Fazendo muitos obstáculos pra gente não fugir dessa escola, pra gente não conseguir escapar. É água pra todo lado, olha isso! Ai, é ele aqui, gente! Ele que tá fazendo essa destruição toda! Ô, amiguinho! Tadinho do amiguinho tentando escalar o teto. Tá bem perigosa mesmo, né? Ai, esses aqui são malvados! Eles parecem ser bonitinhos, né? A pique de antigo. Ai, sangue ali, gente! Tá matando mesmo! Essas prateleiras vão nos ajudar, me ajudar a sair daqui. Nos ajudar! Não é só me ajudar, não, porque vocês também estão comigo nessa. Olha o sangue ali, gente! Que medo! Esses dinossauros são bem malvados mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado. Será que eu vou conseguir encontrar o lugar que tá fazendo esses dinossauros? Será que vai ter... O planeta vai ser dominado pelos dinossauros de novo? Ih, galerinha! Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que eles vão dominar? Ah, porque a escola já tá dominada. Eu acho que vai dominar todo esse planeta do Roblox. Ai, que medo! Uma gosma amarela. O que será que é essa gosma amarela? Será que é de dinossauro ou é alguma coisa assim? Não pode ser, né? Uma gosma de dinossauro. Se fosse verde, eu falaria que era zumbi. Que tá tendo uma invasão de zumbi também. Mas, é só uma gosma amarela que é tóxica e me matou. Né? Vocês viram? Não pode encostar nela. E aonde eu vou agora? Ah, tem dinossauro? Dinossauro aqui? Ai, gente! Não é dinossauro, não! É um jacaré! Eu pensando que fosse um dinossauro todo agachado, mas eu acho que não. É um jacaré, né? Tá aparecendo... Ih, olha um patinho ali! Eles estão brincando com o patinho na água. É, parece fofinho, mas não é fofinho, tá? Não tem nada de fofinho aqui. Eu tô na... Acho que eu tô na tubulação, né? Eu tô pro lado de cima, mas eu desci. Não, eu não tô na parte de baixo. Eu acho que é a parte de baixo sim, ó. Porque eu desci e agora vai ter a escadinha pra eu subir. Vamos ver aonde vai me levar. Ah, galera! É aqui o laboratório! É aqui que estão fazendo os dinossauros! E é proposital! Porque olha o ovo! Então, é algum cientista que tá fazendo isso de propósito. Já tava fazendo os ovinhos, ó. Então, foi tudo planejado! Foi tudo estudado e feito de propósito pra... Pro dinossauro dominar o mundo de novo! Eu pensei que fosse algum acidente de algum professor ou cientista, mas tô vindo aqui que não foi. Foi tudo proposital mesmo! E eu acho que eles soltaram os dinossauros de propósito. Ou será que os dinossauros fugiram? Ih, daqui a pouco vai bugar minha cabeça aqui. E eu não vou saber de mais nada. Eu tô na... Eu tô na quadra agora, né? Vamos fugir dessas bolas de basquete aqui, que elas estão bem vermelhinhas. Acredito eu que sejam quentes. Tão bem quentes, né? Não posso nem postar nelas. Senão eu vou morrer. Ai, bolinha, sai daqui. Tchau, bolinha. Adeus, quadra. Essa escola tá bem sinistra. Eu tô na área da piscina. Ah, ó! Tubarão! Na piscina! Nunca vi isso na minha vida! Tubarão de água doce! Até onde eu sei, tubarão é só de água salgada. É, mas por aqui tudo é possível, né? Eu já não sei de mais nada. Olha que coisa doida! Como que puseram um tubarão na piscina? Eu tô falando, gente, que essa escola tá muito estranha. Tá tudo muito estranho aqui. Não é que não. Vou ter que subir mais um pouquinho a escada. Será que vai me levar pra algum dinossauro? Eu acho que sim, né? Pra outro dinossauro aqui, ó. Terra dos dinossauros! Oi, amiguinha! Vamos, vamos fugir daqui. Ah, nas nuvens! Ah, era só que faltava. Nas nuvens. É, gente! Nessa escola aqui é bem sinistra. Agora eu tô nas nuvens. Parece algodãozinho, né? Dá vontade de comer. Parecendo algodão doce. Vamos, amiguinha! Vamos sair daqui, ó! Eu vou pra onde? Ah, tá. Eu tenho que fazer... Tem até um balãozinho. Eu tenho que fazer essa trilha aqui das nuvens. Ah, tem dinossauro ali, ó. Eu acho que eu tenho que pular na cabeça dele, do pescoçudo. E pelo jeito eu não posso encostar nessa grama. Ela tá contaminada. Ah, poxa! Essa aqui era a área de camping da escola. A gente acampava aqui, fazia piquenique, se divertia muito com os amigos aqui. Todos os alunos da escola se reuniam. Mas tá tudo muito tóxico, então não pode mais. Foi tomado pelos dinossauros. E pelo jeito, só esse pescoçudo aqui é do bem. Ele é vegetariano. Por isso que ele é do bem. Ele não come a gente. A gente é carne, né? E os carnívoros vão querer comer a gente. Então, a gente tem que fugir dos carnívoros. E os vegetarianos, a gente não precisa fugir. Esse aqui é um que voa. Eu esqueci o nome desse que voa. E eu tô no ninho dele. Ah, ele tá me levando aqui, pessoal. Olha só. Ele vai me levar pra algum lugar. Ah, me soltou. Nossa, em vez de me colocar assim, né? Perto do chão. Com o maior cuidado. Mas não. Fazer o quê, né? Pelo menos ele me trouxe aqui pra ajudar a escapar, né? Ele é do bem também. Olha o filhotinho, que bonitinho. Eu acho que esse aqui também é do bem. Senão ele estaria correndo atrás de mim. E ele me trouxe por um labirinto. Logo eu, a nuvem do labirinto. Ele poderia, assim, ter atravessado o labirinto, né? Ter me levado do outro lado. Mas não, ele me deixou no labirinto. Que é pra eu ter um pouquinho de dificuldade. Pra não ficar tão fácil assim pra mim, né? Ai, gente. Aquele ali é do mal. Esse coisinho vermelho é do mal. Eu, hein? Ih, sai de perto dele. Deixa eu sair daqui de perto dele. Senão ele vai me matar. Eu vou ter que escalar tudo isso. Eu acho que eu vou ter que subir nas montanhas. Será que vai ter mais dinossauro nas montanhas? O mundo dos dinossauros vai estar lá? Tomara, né? Só que tomara que seja dinossauro bonzinho. Se for dinossauro do mal, tô fora. Tô com muito medo. Ai, olha ali, gente. Olha o tamanho daquele labirinto ali. Bem grandão, né? Consegui, será? Ai, consegui, galera. Cheguei no topo da montanha. Agora eu vou ter que... Ih, eu não vou poder errar. Tomara que eu... Olha ali! Viu? Voando. Acho que foi ele que me deixou. Ai, meu Deus. Eu caí na água. Foi ele que me deixou. Aqui. Eu vou agradecer. Eu não vou ficar reclamando, não. Pelo menos ele me deixou. A gente só vê a parte ruim, né? Ai, por que que não passou o labirinto? Por que que não atravessou? Mas pelo menos ele atravessou um monte de lugar comigo e me deixou já num lugar perto pra eu escapar, né? Então eu vou ver o lado bom e agradecer o lado bom em vez de reclamar o lado ruim. E eu tô, né, tentando escapar. É o que importa. Imagina se eu tivesse... Ai, olha a altura! Imagina se eu tivesse sido comida por um dinossauro. Virar comida de dinossauro. Já pensou? Ah, ainda bem que não, né? Eu tô com trauma da escola, gente. Agora eu vou ficar com medo de ir na escola e ter dinossauro. Ter alguma área escondida na minha escola que estão fazendo experimentos pra dinossauro. Será? Olha só, minha cabeça já tá ficando doida, hein? E eu tô aonde? E eu cheguei no final? Ah, cheguei, galerinha! Cheguei no final! Conseguei escapar do dinossauro. E eu, como eu sou curiosa, eu vou subir nesse helicóptero. Ô, amiguinho, me ajuda! Vamos fugir daqui de helicóptero, amiguinho? Sai da frente, amiguinho. Dá licença. Dá licença, amiguinho. Deixa eu subir no helicóptero. Ô, que coisa doida! Ó, tá em cima do helicóptero, pessoal. Olha só. Uma aventura atrás da outra aqui, né? Aqui é a Lalala Aventureira. Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o super, hiper, mega like e compartilhar pra que mais pessoas conheçam o canal. Bora lá pro próximo vídeo? Hashtag bye bye! Tchau! 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 Tchau!